Como é que você se comporta em cargos de liderança? Você guia as pessoas ou você manda nas pessoas? Como é que você lida com o seu tempo no seu ambiente de trabalho e fora dele? Você pode procrastinar ou você pode resolver hoje aquilo que você tem para fazer? Hoje eu vou falar na terceira parte sobre mais quatro e as últimas soft skills que nós já temos abordado aqui no canal. Fica aí, anota tudo até o final. Liderança é a sétima soft skill de hoje. A liderança é difícil e saber lidar com desafios, com demandas e principalmente com pressão por resultados pode fazer com que muitos líderes se sintam cansados, se sintam esgotados. A ideia principal aqui dessa soft skill é fazer com que o líder tenha uma postura de liderança, mas que ele saiba guiar as pessoas, que ele saiba orientar as pessoas, não ser aquele chefe impositivo, arrogante, puxa saco, aquele chefe que maltrata de forma passiva, agressiva, ter uma linguagem efetiva, carinhosa, educada, mas que saiba liderar e que consiga extrair da sua equipe, dos seus funcionários, das pessoas que trabalham com ele, o melhor resultado, tanto em tempo quanto em qualidade e quantidade de trabalho. Gestão do tempo é algo muito difícil nos nossos dias a dias. Nós temos ladrões de tempo. Eu não sei se você já ouviu essa expressão por aí, mas ladrões de tempo são todos aqueles que roubam o nosso tempo durante as nossas tarefas, o nosso dia a dia, as nossas funções. Então, pode ser o seu WhatsApp, pode ser abrir seu e-mail 20 vezes por dia, pode ser um pouco da internet com as redes sociais, pode ser, se você trabalha em casa, pode ser aquela hora em aérea ali na televisão no almoço ou na geladeira 20 vezes por dia. Então, tenha foco. As pessoas que têm melhor qualidade de tempo, melhor gestão de tempo, produzem mais em menos tempo com melhor qualidade. Então, a liderança, o líder, ele exige isso das pessoas, mas a própria pessoa aqui na gestão de tempo consegue trazer esses resultados. Ela mesma consegue trazer uma boa gestão de tempo, saber o que é importante, o que é urgente, o que é para hoje, o que é para amanhã, como é que eu posso fazer isso, com quem eu posso dividir essa tarefa, eu posso fazer ela sozinha, com quem que eu posso aprender mais, quais são os melhores fornecedores, ter uma lista. E, principalmente, eu acho que na gestão do tempo, ser organizado ajuda demais. Não adianta você querer ter uma excelente qualidade de gestão de tempo se você é uma pessoa desorganizada. Pensamento analítico é uma soft skill, principalmente para gestores de altos cargos analíticos, pessoas que trabalham com análise de dados. O pensamento analítico, ele traz exatamente esse nome, esse termo, porque ele lida com dados complexos, ele procura padrões, ele procura soluções, de onde que veio esse problema, como é que a gente pode resolver esse problema com os menores recursos possíveis, o menor custo possível para a empresa, tanto de dinheiro, quanto de tempo, quanto de pessoas. Quanto menor quantidade de pessoas eu puder alocar numa solução, melhor. Assim, eu deixo as outras pessoas trabalhando para produzirem mais. Então, o pensamento analítico, ele lida com dados complexos e difíceis, e ele extrai o melhor disso. Essa é uma soft skill que muitas pessoas, principalmente na área de tecnologia e inovação, conseguem ter. Nós já falamos diversos soft skills aqui, mas o último e o mais importante, assim, que eu acredito hoje, que nós temos tido dificuldade, principalmente com a geração mais nova, é a capacidade de solução de problemas. Você encontra uma solução para um problema e você, principalmente, vê qual é a raiz desse problema. Não só como você pode resolvê-lo de imediato, mas o que causou esse problema. Procurar a solução dos problemas, mas principalmente a raiz dos problemas e resolver a raiz do problema e também as suas consequências. Eu espero que você tenha gostado dessa trilogia de vídeos. É uma trilogia bem interessante que eu falei sobre as soft skills. Eu apresentei essas 10 soft skills. Eu espero que você tenha notado e que possa te ajudar bastante. Tem vários cursos online gratuitos. Então, se você pesquisar sobre esses termos, você consegue encontrar vídeos, aulas, inclusive aqui dentro do próprio YouTube, para que você possa aprender algo a mais e mudar o seu ambiente de trabalho. Quem sabe, quem me dera, né? Alguém chegar e falar assim, ah, mãe, eu aprendi algo com você hoje. Isso realmente é muito satisfatório. Então, se você aprendeu algo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, já deixa o seu curtir e se inscreve. E manda esse vídeo para as pessoas do seu trabalho, porque assim, mais pessoas vão poder aprender e melhorar. Quem sabe aquele chato no seu ambiente de trabalho consegue entender alguma coisa, né? Então, fica a dica, tá bom? Até a próxima, um beijo e tchau!